E os brasileiros deportados pelo governo Joe Biden chegam a Belo Horizonte. Quem conta pra gente é o Marcelo Matos. Primeiro voo com brasileiros deportados no governo Joe Biden demonstra a manutenção da política imigratória dos Estados Unidos. O avião fretado pelo governo norte-americano pousou em Belo Horizonte com 106 cidadãos detidos. O especialista em imigração Leonardo Freitas, CEO da Reiman Woodward, avalia que o processo não deve mudar. Mas lembra que Joe Biden enviou um projeto para atualização na legislação na primeira semana de governo e aguarda agora o aval do Congresso. Eu tenho observado algumas mudanças interessantes que podem vir a acontecer num espaço curto de tempo com relação a isso. As deportações vão ter a tendência de ser menos do que efetivamente a gente imagina, mas elas vão continuar ocorrendo até porque é o curso normal da lei imigratória americana. Ele ressalta que os voos ocorrem não apenas ao Brasil, mas também com outros destinos da América Latina nas condições estabelecidas pelos Estados Unidos com algemas nos deportados. Em relação às restrições de viagens de turistas e profissionais brasileiros, o especialista em imigração Leonardo Freitas avalia a flexibilização pelo governo norte-americano. É esperado que essa administração vá fazer a revogação nos próximos 45 dias da restrição para brasileiros que entrarem nos Estados Unidos por conta do coronavírus. As pessoas vão ter que continuar demonstrando o PCR, o teste de Covid negativo, para poder embarcar para os Estados Unidos e que acredito que isso vai ser implementado para iniciar os voos diretos novamente das pessoas que estão no Brasil e que não são americanos ou têm green card, podendo embarcar diretamente a partir de 1º de agosto. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil coloca que a deportação ocorre integralmente sob as leis e a jurisdição dos Estados Unidos. O governo brasileiro foi notificado do voo e acompanha os desdobramentos com vistas a assegurar aos deportados um tratamento digno, bem como as repartições consulares brasileiras nos Estados Unidos prestam assistência ainda aos detidos naquele país. Peça!